Fala pessoal, ótima vez por aqui, mais um vídeo de reforma com ampliação, desta vez uma casa com 10 metros de largura, nós já estamos aqui e eu vou apresentar para vocês agora, vamos lá? Então pessoal, aqui nós temos nossa reforma com ampliação de uma casa que ela tem 10 metros de largura, então o cliente me chamou porque esta parte aqui onde tem esse carro não era construída, então a gente fez essa ampliação e deu uma modernizada na fachada como um todo, e eu vou mostrar para vocês como esta casa era pessoal e como ela está ficando, no final do vídeo eu vou deixar com vocês a renderização, tá certo? O primeiro ponto que o cliente me pediu foi uma garagem para dois carros, então vocês viram que a garagem era nesta localidade, a gente trouxe para cá e nós colocamos um portão com 5 metros, então esta abertura aqui pessoal, ela tem 5 metros para entrar os dois carros de uma vez só, beleza? Este janelão pessoal, vai trazer total imponência para a nossa obra, então sem dúvida nenhuma é um dos pontos chave desta reforma, porque nós temos janelão com mais de 4 metros de altura, então vai ficar bem imponente. E outro ponto também pessoal, que eu coloquei para trazer informação, foi que nesta parede ressaltada aqui, nós temos esta parede, vou vir para perto, é uma parede que ela é de tijão dobrado, onde ela tem um ressalto aqui de 10 centímetros, onde ela será toda no porcelanato preto, então eu vou mostrar um pouco mais de longe e desta lateral, para vocês verem, que ela dá total detalhe, tá bom? Vou trazer aqui a vista para vocês da lateral esquerda, onde a gente consegue ver a casa, quando ela estiver concluída, na parte de dentro, com estes dois janelões aqui, e a varanda, do tamanho que é a porta pessoal, a gente trouxe essa varanda aqui, que terá um jardim suspenso, ficará assim, sem igual, né? Ficará uma fachada bem imponente, bem imponente mesmo, tá certo? Eu vou entrar para mostrar para vocês a escada, que ficou bem legal, e a questão da estrutura como um todo, ó, então aqui, a gente não poderia colocar pilar neste meio, até porque iria barrar o espaço, então esta viga, ela percorre o vão de 10 metros, vou mostrar melhor daqui, ó, aqui nós temos a casa dele, onde já moro normalmente, então aqui, vocês percebem, este vão, ó, que a gente fez todo o projeto estrutural, que esta viga, altura 60, ela percorre este vão de 10 metros, tá certo? Então a gente colocou este travamento, né? Então é uma viga em forma de X, né? De cruz, na verdade. Vou mostrar desse outro ângulo aqui, ó, deixa eu passar aqui, para vocês verem. E se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo, só explicando esta estrutura. Então aqui, ó, é o acesso lateral deles, e mais uma vez, toda a parte estrutural, ó, sem esse pilar central, que foi assim, indiscutivelmente, muito bem calculado, tá certo? A escada, pessoal, a falta, a gente ainda vai fazer alguns detalhes nela, porque aqui, estes batentes, eles vão entrar, certo? Eles vão fazer o tipo um contorno. E aqui, ó, a gente fez esse detalhe na large, para dar a impressão de pé direito duplo. Então aqui, ó, a gente tem toda essa impressão de pé direito duplo, pois aqui será uma varanda. Ó, vou mostrar mais uma vez a janela, ó, a viga da janela, de baixo, tá certo? Ainda vai subir mais um pouco, colocar a questão das vigas superiores, tá bom? Então aqui, sim, pessoal, já existia, né, alguma estrutura na casa em si, como um todo. Ó, esse pilar, por exemplo, ele já existia, mas a gente fez toda a questão da estrutura nova, ó, da estrutura nova, para aguentar este peso, tá bom? Então, vou mostrar mais uma vez, aqui de fora, ó, para vocês perceberem como está ficando legal. Ó, mostrando aqui de fora, ela é a vixa totalmente de frente, pessoal, ficará sem igual. E eu vou mostrar a vocês agora como vai ficar, ó. Então esta casa ficará literalmente muito, muito, muito bom, muito bonita, tá certo? Então, a parte de cima, pessoal, eu vou trazer em outro vídeo. Nós estamos começando a soltar a alvenaria agora. A gente está marcando a planta, né, a parte da ampliação. Então aqui, como eu falei, tem a questão da escada, ó, no pedreiro duplo. E essa parte eu vou trazer depois, para vocês. Ó, então essa parte aqui a gente vai marcar depois. Beleza? Então aqui, ó, essa é a autovista. E eu trago para vocês depois. E não esqueçam de se inscrever. Valeu!